A contemplação, além de ter um elemento místico envolvido, também traz consigo um caráter existencial. Nessas tiras contemplativas, os personagens aparecem, na maioria das vezes, de costa para o leitor, e, ao observar ou contemplar a natureza, ela faz perguntas que, muitas vezes, vão tirar os personagens de uma certa sensação de segurança. Nessa primeira tira, nós temos o Charlie Brown e o seu melhor amigo, o Linus, que é, por muitos, considerado o filósofo da turma. Eles estão ali contemplando as estrelas e, em um dado momento, o Linus vira para Charlie Brown e faz uma pergunta. Ficar olhando para todas essas estrelas não faz você se sentir insignificante, Charlie Brown? E o Charlie Brown responde, voltado para as estrelas, ainda diz, não, eu já me sinto tão insignificante que nem me incomodo com isso. Então, essa primeira tira contemplativa apresenta para nós um pouco dessa condição humana diante da natureza, diante dos astros, diante do universo que está ao seu entorno. Quer dizer, não só isso tudo me faz sentir insignificante, mas há muitas outras razões também que me fazem sentir insignificante. E isso aí, se levarmos em consideração o que o próprio Charles Schultz, criador, disse a respeito delas, que este sou eu, referindo-se a Charlie Brown, que todos essas personagens falam de mim, nós estamos aqui vendo alguém que não só retrata o seu tempo, mas também uma realidade muito peculiar. Na próxima tira, nós temos aqui, mais uma vez, o Charlie Brown e a sua amiga Lucy, desculpa aqui agora, tinha esquecido já o nome, contemplando aqui, mais uma vez, o universo, as estrelas aqui representadas. E a Lucy diz, então, para a Charlie Brown, as estrelas não são lindas, Charlie Brown? E ele responde, e depois, de uma forma inusitada, volta-se para a Lucy e diz, vamos para a casa ver televisão? Estou começando a me sentir muito insignificante. É um complemento da tira anterior, onde a televisão é uma fuga, digamos assim, vamos para a casa ver televisão, isso é uma fuga da realidade, para que ele não se veja como tal insignificante. Depois, nós temos aqui o nosso Snoopy, sozinho, na sua casinha, na quina da sua casa, do telhado, contemplando também, ele diz algo aqui, eu vou tentar acelerar aqui, porque meu tempo já está bem avançado. Ele pensando, ele nunca diz nada, ele está sempre pensando, afinal, ele é um cachorro, mesmo que seja também um pouco humano, ele diz, fico sempre pressionado com as estrelas, pensando, dá uma sensação de segurança, olhar para cima, e saber que aquela estrela que estou vendo sempre vai estar lá, e que, aí, de repente, a estrela, é uma estrela cadente, cai, e ele perde, então, aquela sensação de segurança. uma outra tira aqui também, muito interessante, ainda, dessa categoria, desse tipo contemplativa, estamos aqui com o Charlie Brown, o Linus e o Snoopy, e ele, já não tem diante de si mais as estrelas, é uma lua, à noite, ele fala, que beleza, e, de repente, o Linus, assustado com aquilo, sai, corre, vai para a biblioteca, procura um livro, e vê, quando a Terra era jovem, a lua se formou, o satélite ficava apenas, cerca de 25 mil quilômetros da Terra, uma explicação científica, em um período de milhões de anos, a lua foi se afastando da Terra, em uma proporção de aproximadamente, um metro e meio, um século, a explicação científica, ele foi atrás de uma explicação científica, para aquilo dali, não bastava ser belo, tinha que ter uma explicação, e aí ele volta para aquela cena, e diz lá, bem que eu imaginei, que estava um pouco mais longe, do que antes, a explicação de Linus, mostra um pouco, dessa característica da ciência, diante do belo, muitas vezes, minimizando o belo, em nome das explicações, gente, vamos assistir, esse foi o Takes do Nopek, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, e aproveite para assistir, esse programa completo, na íntegra, no link abaixo, na descrição do vídeo, o Nopek, é o canal, que faz o melhor crossover, entre o universo dos quadrinhos, e a vida acadêmica, e aproveite também, para se inscrever no nosso canal, e ativar o sininho, de notificações, para receber as nossas novidades, todas em primeira mão, e ativar o sininho, Obrigado.